Oi, oi. Pekat, parabéns pela vitória de hoje diante de Sampaio Corrêa. Mas eu queria que tu comentasse a volta para o G4, claro que depende ainda do fechamento da rodada, né? Depois de várias rodadas, acho que seis ou sete rodadas fora do G4, a vitória, foi uma vitória em que o Criciúma fez três gols, poderia até ter feito mais, mas em circunstâncias do jogo. E esse momento que o Criciúma está vivendo, e daqui para frente, esses quatro jogos que faltam, o teu comentário sobre a volta para o G4, e logicamente, o teu histórico do jogo da tarde de hoje, o que você viu na vitória diante de Sampaio Corrêa, Tancato? Mais uma vez, né, Márcio, boa tarde a todos, exaltar primeiro a torcida, a presença do torcedor, pedimos lá, logo após o jogo contra o CRB, a presença em massa da nossa torcida, para nos incentivar, para nos apoiar. Citamos esse movimento, o torcedor abraçou, veio, então, importante isso, porque nessa reta final agora, precisamos de toda a energia possível, toda a energia possível, e o torcedor, ele passa essa energia para nós. Então, pode ter certeza que a gente veio focado e trabalhando para que o Cristiúma buscasse essa vitória. Com relação até a volta ao G4, é uma coisa assim, que a gente focou na vitória, e se, consequentemente, a gente entrasse no G4 e permanecer, a gente, tranquilo, mas a gente sabe que, momentaneamente, pode ocorrer de sair. Então, a gente não vai ficar concentrado em G4 nesse momento. A gente concentrou na vitória diante do Sampaio, veio CRB, depois Sampaio agora, e agora a gente vai nos concentrar contra o ABC. E, circunstancialmente, vai tudo se alinhando para aquilo que a gente quer. Então, gradativo, é por isso que a gente não pode criar nenhuma ansiedade. Me perguntaram muito, inclusive, nas entrevistas a respeito da ansiedade. É um trabalho também que tem que exaltar o trabalho da psicóloga, que já vem sendo feito, da Fran, e com todos os profissionais do clube, esse período mais de ansiedade que todo mundo tem. Mas a ansiedade é uma coisa amiga nossa, e a gente tem que saber controlar. Então, a gente fez muitas conversas com o elenco, falamos muito de desafios, falamos muito de superação. A própria Fran teve uma palestra na sexta-feira com os jogadores, antes do treinamento, visando também dar algumas dicas a respeito de manter a concentração no jogo, na execução daquilo que deve ser feito, nós também. Então, eu acho que houve uma mobilização. A equipe respondeu, respondeu positivamente, muito bem. E a gente sabia que, talvez para quem não está acompanhando o Sampaio Correia, o Sampaio Correia só teve duas derrotas no segundo turno. Ele só perdeu para Londrina fora e tinha perdido em casa para o Vitória. Só. Os outros confrontos, ele tinha empatado todos ou ganhado. Inclusive desse bloco da frente. Ele tinha atrapalhado a vida de muita gente aí. Então, também para nós poderia ocorrer isso. Então, a gente sabia que seria um time casca-grossa, que ia incomodar, que ia perturbar. Mas a gente teve o êxito de começar bem, jogar bem. Os jogadores acreditaram naquilo que a gente falou mais uma vez, do bom posicionamento, das alternativas de movimentação. E saímos na frente, como você citou. Aí o placar poderia ser mais elástico. Mas aí a circunstância do jogo, às vezes o jogo fica naquele negócio também, ao desgaste, ao me expor. No entanto, a gente trocou no Barreto ali, porque já tinha cartão amarelo. Então, preferimos não correr risco. O Igor também estava vindo uma semana mais exaustiva. Até os dois primeiros dias não treinou, porque teve um impacto no joelho diante do CRB. Teve um edemazinho ali. Então, preservamos ele no início da semana. Então, preferimos tirar mais cedo. Mas mais por preservar, porque estavam bem também. Então, eu acho que isso é importante, o momento que fizemos. Gostoso, né? Ganhar. E está nesse bloco da frente. Se deixarem a gente ficar aqui, nós vamos ficar. Bem, Cati. Obviamente, quando um time faz 3x0, todo mundo olha para o ataque, ainda mais quando são três gols no primeiro tempo. Mas eu queria comentar um pouco da defesa, porque, você bem sabe, o Criciúma já tomou mais gols no retorno do que em todo o primeiro turno. Mas, dois jogos agora sem sofrer gols em sequência, lá em Alagoas, e esse jogo agora. O que mudou na defesa de lá para cá para que esse rendimento defensivo voltasse a ser perto do que foi no primeiro turno? Olha, a gente vinha tendo um problema de amplitude, de marcar na amplitude, né? Quando o adversário abre muito o campo e joga muito pelos corredores. A gente estava tendo muita entrada com cruzamentos, e, no entanto, que a gente sofreu alguns gols de cruzamentos aí nesse período, foi o que a gente mais sofreu. Então, gente, por isso que veio essa ideia do Claudinho numa dobra, já tinha sido feito isso no estadual com o Marcelo Hermes e o próprio Helder, e funcionou. E, dessa vez, a gente fez lá e já potencializou e funcionou diante do CRB. Além do Claudinho defender bem, ele também ataca bem. Então, essa é a virtude de ter o Claudinho nessa segunda linha. Então, ele se torna um lateral, ele se torna um meio atacante, e, de novo, hoje, sobrou no pé dele. Está num momento bom, iluminado, de também fazer gols. Então, isso nos ajuda bastante. Então, a gente equilibrou bem essa parte defensiva dos corredores. A gente protege melhor, tem poucos cruzamentos. Então, o adversário tenta por dentro. A gente fecha por dentro também. Então, quase um 5-4-1, às vezes num 5-3-2. Então, aí você diminui possibilidades de ataque aos corredores, principalmente, porque os adversários estavam explorando muito. Então, foi uma correção tática que a gente fez. É óbvio que cada adversário tem uma característica diferente. O ABC vai ter uma outra componente. Então, a gente vai ter que estudar primeiro se é isso que nós vamos levar para o próximo jogo ou não. Teremos uma semana mais aberta. Então, é jogo a jogo e definindo. E esse é o papel nosso, taticamente, sempre tentar melhorar e evoluir com a equipe. Mas, na minha opinião, o que mudou foi isso, nesse componente aí. Temcati, parabéns pela vitória. Obrigado. A vitória da Jovem Pan. Temcati, fala um pouquinho sobre essa dobra que os torcedores pediam muito do Claudinho como uma espécie de atacante ali. E duas partidas, dois gols. Eu queria que você falasse um pouquinho se concretiza o lado direito do Criciúma. Olha, acredito que sim. Eu visualizei isso lá atrás. Quando contratamos o Jonathan, ele veio com um papel tanto para cobrir o lado esquerdo porque ele é ambidestro. Você pode ver que em alguns movimentos ele traz muito para o pé esquerdo, para dentro do campo. Ele tem essa característica de usar tanto perna direita como esquerda. Se não, eu vou brincar na base. O cara perguntava assim, daí você bate com qual pé? O cara fala com os dois. Então, cai, não consegue. Então, o Jonathan bate com a perna esquerda que é direita, alternado. Se não, vai virar meme, né, Marco Borigo? E ele é um jogador que a gente sabia que constrói bem. Claudinho, agressivo lá. E o Cristóvão tem a característica dele de marcação, forte. Então, a gente não funcionou antes. Por quê? Porque o Jonathan passou um momento também de instabilidade, se adequar à equipe, aspecto físico veio, até de quando veio para nós, ele estava com uma lesão, teve um processo de recuperação. Então, eu acho que teve assim, nós tivemos, o Cristóvão teve, cada fase da competição, um momento de determinados setores. Nós tivemos um momento dos volantes, dos três, e que usava bastante três volantes, inclusive com proteção. Nós tivemos um momento que usamos três atacantes, conseguimos até ter êxito em dois, três jogos e vencer com essa formação. E agora chegou esse momento da dobra de lateral, principalmente com o Claudinho. E o Claudinho fazendo gol de novo. Então, são ideias que a gente vai procurar manter, agora salvo se a gente enxergar que cabe para o próximo jogo. Se tiver que fazer alguma coisa diferente, também nós vamos fazer, porque esse é o nosso papel. Tem, Cátia, parabéns pela vitória. São dez dias de treinos pela frente. E qual a importância desses dez dias de trabalho e ao mesmo tempo de preparação para o Cristóvão, que vai enfrentar um ABC com essa situação no campeonato? Vou dizer uma coisa, com a ansiedade, eu queria jogar terça-feira já com o ABC, já para seguir logo. Mas é saber controlar, inclusive, nesse momento, deixar o ambiente leve, quando você vence, e estamos vindo de uma vitória, o ambiente fica leve, fica um ambiente muito saudável. A gente tenta controlar muito isso, tanto daqueles que jogam, daqueles que não jogam. Então, a gente procura fazer o melhor por eles, deixar o ambiente muito sadio. É o que a gente deve fazer nesse momento. Mágica, nós não vamos ter. Nós temos já um modelo de trabalho, nós temos já uma metodologia. Então, diante disso, uma filosofia. Então, é para fazer a manutenção, sempre estar atento aos detalhes, estudar bem o adversário, a gente também. Saber que, do lado de lá, o ABC já incomodou bastante os adversários. É um time chato, o ABC. Também, o Argel tem uma característica de um time muito competitivo, muito resiliente, bem organizado. Então, a gente já sabe que vamos enfrentar uma grande equipe. Então, por isso que a gente tem que manter os pés no chão, focar no ABC, mas trabalhar bastante também essa semana. Mas, bem tranquilo. Tem cá, Tio. Ou o Mastela, tudo bem? Na quarta e na sexta-feira, nós, os colegas de imprensa, conversávamos no CTL. Tem cá, Tio, botou o Rayan, botou o Mancini. E começou com o Mancini o jogo. O porquê do Mancini começar e o Romulo, que vinha sendo até utilizado porque hoje não estava na relação. Por quê? Primeiro pelo Mancini. Então, a gente imaginou o quê? O adversário viria com uma linha mais baixa. Ele já tinha uma linha de 5, 3, 2. Inclusive, aquela dobra dele do lado esquerdo é dois laterais. Então, ele tanto defende com linha de 5, como ele ataca com linha de 5. Porque ele joga aquele cara lá para a beirada e o Pará quem constrói por trás. Então, nós pensamos, se ele já tem essa característica, onde vai ficar o melhor setor de construção nosso? É na iniciação das jogadas com o zagueiro e com o Jonathan. Então, eu tenho o Jonathan para o corredor direito, na saída com 3, ele constrói bem. E aí, eu teria que ter esse zagueiro. O Rayan já é uma característica mais de distribuir mais curto. Não é de carregar a bola, de levar. Não é um canhoto que já está posicionado o corpo na direção. Então, imaginamos o quê? E o Matheus vem treinando muito bem. Já merecia ter alguma oportunidade, mas, em virtude de também o Rayan ter a nossa confiança, a defesa já estava bem organizada. Então, a gente só via que era um momento que, quando encaixasse para ele, para o Matheus apareceria a oportunidade. Então, ela ocorreu. Confiamos naquilo que ele fez na semana, trabalhamos e idealizamos isso, conversamos bastante com ele também, passamos confiança. Eu acho que isso que tem que ter para o elenco. E ele respondeu positivamente, muito positivamente. Então, é mais um atleta que a gente ganha nessa reta final. Importante. A questão do Rômulo é como qualquer outro atleta. O porquê? Porque, quando o atleta fica no banco, eu tenho um elenco. E todos estão rodando. Por exemplo, o Miquel S ficou fora já. Já ficou fora, igual está ficando agora em um determinado momento o Thiago, pode, daqui a pouco, trocar com o Lohan. Daqui a pouco, pode ter o retorno do Ítalo. Canezinho, que eu trouxe o Christopher hoje. Daqui a pouco, vem o Canezinho e o Christopher ficar fora. Então, a gente avalia o quê? Treinamento e característica para o jogo. Então, qual era a característica que a gente precisava no jogo? A gente iniciar com dois volantes. E a característica que a gente queria era de um volante de contenção, que é o Léo Costa. Um volante que constrói e marca, que é o Miquel S, mas não um volante que pisa na área, que é igual ao Rômulo. Porque eu já teria Marquinhos e Gabriel, eu teria Fabinho para entrar no jogo, Viseu para entrar no jogo. Então, teria uma carrada de atletas para entrar no jogo. Então, a gente não usou. Trouxemos o Lohan por quê? Porque se o jogo pegasse fogo, 0x0, 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 eu vou ter que enfiar dois centros para o avante. E lá, e vamos, pega, até o final. Então, também essas ideias. Christopher por quê? Porque teria uma previsão de chuva, Christopher finaliza muito de fora da área, constrói bem, tem uma ótima finalização. Então, por isso que escolhemos ele e não o Canezinho para o jogo. Então, é muito particular esse momento. E a gente não olha para o atleta, a gente olha a característica, o que ele fez, mas o momento que ele também está vivendo. Então, daqui a pouco, até o Léo Costa pode ficar fora na próxima, ou o Miquel, não sei. Então, vai depender da semana e aquilo que a gente quer para o jogo. Tem, Cátia, Tatiana e Borges da Band. Você, no começo do mês, tinha falado que... Ah, tá. Que faltavam oito jogos na época e vocês iam vencer sete. Bom, vocês já perderam um e agora faltam quatro jogos, duas em casa, duas fora. Venceram na rodada passada fora de casa pela primeira vez no turno. O quanto essa vitória fora de casa foi importante para motivar os atletas? E já vendo as próximas rodadas, que na próxima rodada tem aqui, é mais uma vez aqui no Heriberto Wilson, contra o Lanterna, a importância da torcida para os jogadores e para vocês. A gente tem que ter muita consciência nesse momento, como precisávamos, você citou lá atrás, de uma vitória pontual para a gente, de novo, dar um start positivo. Fizemos diante do CRB. Como você citou também, não vencíamos fora de casa. Segundo turno, não vencemos. E é a verdade, a gente tem que encarar. E a gente precisava de algo diferente. Então, eu até disse que futebol tem essas coisas e cabe a nós, da comissão, sempre analisar esses pontos. Aí você tem Viseu, Marquinhos Gabriel, Fabinho, que é um dos artilheiros. Daqui a pouco os caras olham e falam esse treinador é louco, a comissão, porque deixa esse cara no banco e joga com uma dobra de laterais. E, às vezes, o futebol tem esses momentos que dão start, afinidades, um encaixe tático, e o jogador também ganha confiança, como foi o Claudinho, e deu start. Então, a vitória fora foi importante para a gente entrar no circuito. Nós, lá mesmo, com o CRB. Quando terminou o jogo, os jogadores do CRB que a gente conhece, tem amizade, a maioria vinha e falava, para nós acabou. Agora é vocês quem segue a caminhada. Então, não perca a oportunidade. Então, ali ou ficaria o Cristiúma ou eles naquele momento. Então, ainda bem, graças a Deus, passamos nós. E, agora, é ter essa consciência que vamos enfrentar a equipe que, nesse momento, ele debuta na zona de rebaixamento, está lá, mas, ao mesmo tempo, saber que os últimos jogos, principalmente sob o comando do Argel, subiu muito de produção, está organizada, está competitiva. Então, mais um desafio, mais um grande jogo. Então, vamos nos preparar bem para essa reta final. Tecate, eu vi a tua comemoração do terceiro gol. Cuidado com a posterior, viu, professor? Cuidado. Deu uma cãibra ali. Deu uma cãibra. É muito bala ali. Mas, o Igor, tem jogador que veste a camisa de uma equipe, não adianta, ele se transforma, né? Sim, sim. Em sete jogos, ele fez quatro gols, deu uma assistência. Por que o Igor no Cristiúma tem esse diferencial? E qual a importância dele para essa reta final e esse crescimento do time na reta final? Olha, são dois pontos do Igor, né? Um, a identidade dele com o clube. Isso que você citou. Criou uma identidade. Ele saiu daqui como ídolo, né? Foi um artilheiro nosso ano passado da temporada. E da série B. Por isso que ele teve outras propostas para sair. E ficou um mercado competitivo para nós. Mas, ao mesmo tempo, o Igor, a gente conhece bem a característica dele. E com a gente, ele se adapta. Então, a maioria dos clubes que eu via o Igor jogar, pé na linha na beirada. Pé na linha na beirada. Pé na linha na beirada. Então, ele vai ficar sempre longe do gol. Um cara com a força que ele tem, com o nível de competitividade, cabeceia bem. Principalmente, esse fundamento dele, cabeceio. Então, ele não é um jogador que, ele não é um centroavante, mas ele é um atacante de muita mobilidade ali. Então, ele incomoda. Então, a gente já tinha essa característica no ano passado. Fizemos ele e Lohan. Fez uma dobra ali de atacantes ali que rendeu muitos gols para nós e para ele também. Então, a gente já sabia que ele poderia. Até lá atrás, quando ficou aquela briga, contrata, não contrata, a gente deu a cartada. Eu, Alessio, comissão, falou, esse é o cara que se a gente tem que assinar um cheque em branco com ele, a gente vai assinar. Por quê? Porque a gente sabe o que ele vai fazer para nós. Então, o Igor vai vir. Ah, como ele vai vir? Mas para jogar na beirada, esquece. Vai vir jogar aqui. Tanto que já... Ele prometeu para os jogadores aí, parece que 10 gols, se eu não me engano, 9 a 10 gols. Então, já está saindo os gols dele. Que bom, né? Que bom. Tem, Cati, você comentou numa resposta anterior da importância de ter algumas peças ofensivas no banco, porque caso o resultado ficasse 0 a 0, você disse que teria que ir para o tudo ou nada. Claro. Você considera que é isso nessas últimas quatro rodadas? Um tropeço pode tirar o Criciúma desse acesso e vai assistir o jogo do Juventude amanhã para dar aquela secadinha? Eu acredito que com a vitória nossa, a gente vai até a última rodada vivo, já pela sequência. Atingimos 57 pontos. Vão ter muitos confrontos. Por exemplo, amanhã tem Vila e Atlético-Gueniense. Juventude e Vitória. Semana que vem o esporte pega uma sequência de três jogos agora que é só confronto. Então, eu acredito que a gente vai estar vivo até o final. Mas não há dúvida que nós temos que fazer se a gente quer subir o nosso papel em casa. Então, ABC, vamos ter que buscar pontos diante do Guarani para depois pegar o Botafogo aqui dentro. Então, a gente tem que realmente pontuar. Então, essa consciência a gente tem e passa muito por isso. Então, realmente é focar, mas saber que, até a gente falava hoje, o desespero não pode bater. Então, tem que estar consciente que deve ser feito. E a respeito dos jogadores, é maravilhoso. Não há dúvida que está empatado o jogo zero a zero, tem que botar dois centroavantes, quatro atacantes. A gente fez isso contra o Havaí lá. estava perdendo de um a zero para o Havaí. Um monte de atacante, vai, pressão, 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 o goleiro fez milagre. Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente vai ter que ousar e fazer isso, a gente já tinha na planilha. O jogo pegou fogo, faltando 15, faltando 20, as coisas não estão acontecendo. Então, a gente vai para uma estratégia de um pouco camicáse ali, mas para buscar esse resultado, não há dúvida. Mas eu acredito ainda que até o final nós vamos estar vivos para o acesso. Tencati, parabéns pela vitória. Obrigado, Marcos. Você tocou num lance passado aí. Você olha para o banco, tinha Marquinhos Gabriel, tinha Viseu, tinha jogadores importantes que poderiam ser titulares. Isso só prova que você tem o grupo nas mãos e se você tem uma pontuação para acesso nesses quatro jogos. Não, eu acredito pontuação, não. A gente vai ter que ir jogo a jogo e sentindo, não é, Marcos? A gente pode, assim, dizer que pode estar entre os 64 e 67 pontos. Talvez 63. Olha, se ocorrer muito empate ou derrota e perde e ganha, pode ocorrer. Então, mas eu acredito que é nessa média. Então, a gente vai ter que se concentrar para essa média. Entre 64 e acima e daqui a pouco é possível com 64, daqui a pouco 65 é quase que 99, 98% de chance. Os 66 pontos eu cravo que é praticamente para mim, assim, a quarta vaga é garantida que vai subir. Então, nós vamos ter que nos concentrar jogo a jogo e saber que cada jogo vai ter o seu componente diferente e nos mobilizarmos para isso. Eu acho que era isso a pergunta, né? Ah, o grupo da mão. Com relação aos jogadores, os que não jogam, os que estão ficando fora. Então, o que a gente idealiza para eles? A gente tem procurado provar para eles as ideias. Porque eu digo sempre para eles, eu sou um treinador que eu viso muita parte tática. Então, se em algum momento eu tenho que segurar algum atleta pela parte tática, mesmo que seja um dos jogadores importantes, de nome na equipe, mas em virtude da equipe, daquilo que a gente entende taticamente que a equipe vai responder, nós vamos fazer. No entanto, nós fizemos isso com o Marquinhos, é óbvio que o jogador fica sentido, fica chateado, tudo, mas vai compreender, no entanto, que compreenderam, temos conversado com eles no dia a dia, individualmente, coletivamente, tem essas trocas dos volantes, os volantes mesmo eram os cão de guarda para mim, sempre todos ali, Romulo, Arilson, Miqueias, Barreto, que virou um outro jogador importante para o elenco, Arilson, Léo Costa, Christopher, e agora a gente está em uma outra essência, então eles vão ter que entender isso, e eles compreendem, porque é o que a gente apostou, já fizemos isso no passado aqui, e deu certo, fomos lá diante do CRB, num primeiro momento, eu sei que algum ou outro torce o nariz, eles falaram, mas vai me tirar para colocar um outro lateral, mas aí potencializou, funcionou, graças a Deus, deu tudo certo, então eu acho que isso que eles compreendem, que a gente realmente faz sempre o melhor pela equipe. Temcate, só para tirar uma dúvida, foi uma sensação que eu fiquei no gramado, quando você estava guardando a última alteração, eu estava com a sensação que você iria colocar o Helder, até por causa dos 100 jogos, e aí o Jonathan pediu para ser substituído, era essa mesmo a ideia de no final dar um tempo para o Helder, até para ser homenageado pela torcida e tudo mais? É, essa era a ideia, a gente realmente pensou em deixar a última ali, mas não teve jeito, a gente ficou num checkmate ali, não teria o que fazer, então é por isso que a gente fez, se tivesse um outro lateral, a dobra, faria a dobra de repente para o lado esquerdo, mas aí não teve jeito, até falei para ele no banco de reserva, me desculpa, mas não consegui te premiar, mas com certeza, quando for possível premiar ele, é um jogador que merece, parabenizar o Helder, mais um atleta fazendo 100 jogos no Criciúma, olha, tem que, o torcedor criciúmense hoje tem que estar contente, porque o que o Criciúma está vivendo nesse momento, com identidade de jogadores com o clube, com resultado, com tudo que a gente está vivendo, é um momento muito especial que o Criciúma está vivendo, e que bom que a gente está fazendo par desse trabalho, então parabéns para o Helder também. Valeu, gente. Obrigado, gente.